A justiça autorizou a saída temporária de final de ano para 549 presos que cumprem pena no regime semiaberto. Eles saíram nesta quinta-feira aqui no estado de Rondônia. Em Jaru, foram beneficiados com o indulto de Natal 25 detentos que deverão retornar no próximo dia 27 de dezembro. No estado de Rondônia foram liberados presos das seguintes cidades. Porto Velho foram liberados 21 presos, Guajará Mirim 126, Ariquemes 114, Machadinho do Oeste 2, Ouro Preto do Oeste 53, São Miguel do Guaporé 11, Costa Marques 9, Pimenta Bueno 8, Colorado do Oeste 10, Cerejeiras 11, Cacual 43, Rolim de Moura 59, Vilhenas 57 presos. A permissão é um cumprimento da Lei de Execução Penal 7.210 de 84, que concerne aos direitos das pessoas privadas de liberdade, com autorização judicial. A SEJUS libera os apenados que se encaixam no perfil necessário para a saída temporária. Os beneficiados com a saída precisam cumprir uma série de regras, como recolher-se no endereço informado até as 22 horas, podendo sair somente no dia seguinte, a partir das 6 horas da manhã. Se ausentar da comarca somente com autorização da justiça, não praticar ou participar de qualquer ato definido como crime, sob pena de regressão do regime, não praticar falta grave, não ingerir bebidas alcoólicas, não fazer uso ilícito de entorpecentes e nem frequentar prostíbulos, bares ou botequins, e não andar na companhia de outros internos do sistema penitenciário.